aí pessoal mais um vídeo sobre análise de filmes aqui no minha opinião nesse caso aqui nós vamos dar uma palavrinha breve sobre o velozes e furiosos 8 temos aí o quarteto é o Vin Diesel Charlize Theron Jason Statham e o Dwayne Johnson The Rock aqui eu estou mostrando um pouco aí do display ou estante Lamar do filme temos aí até submarino é complicado exagerado ao cubo elevado ao quadrado então tá aí velozes e furiosos 8 1 normal o 2 uma sequência um pouco diferente introduzindo um novo personagem tivemos aí aquela sequência toda quem é fã da franquia já conhece 3 4 no Japão quando aparece o Toretto novamente no final o 6 desculpa o 5 aqui no Brasil foi aquele exagero destruir tudo praticamente no Rio de Janeiro afirmando que americano pode fazer tudo aqui realmente pode fazer quase tudo né agora ali mais uma vez o exagero ao extremo aqui quem faça análise do filme aí na internet ou crítico que diz que não tem nada a ver roteiro é feito a si mesmo é ficção tudo bem entendi que tá falando aí até que não tem nada a ver análise desse filme com os anteriores no contexto né do que foi feito no roteiro o exagero ficou lá atrás né como eu disse já foi ultrapassada muito o exagero aí acho que só faltou nave espacial nesse filme aqui faltou uma nave espacial pra concordar com os carros aí pra quem gosta da franquia já sabe que tem altos exageros já tem há muito tempo várias falhas aí como alguns outros dizem aí não se importam que eles não são super heróis mas aguentam porrada aguentam quedas é é coisa que não não tem como aí você vai falar assim ah mas é ficção tudo bem é ficção mas é uma ficção que já entra aí na divisa de pessoas que têm suas capacidades né por exemplo de direção força além do do normal assim do cidadão comum porém não são super heróis mas aí né tudo bem nesse caso temos aqui ó a vilã implacável aqui fria como gelo muito gata falar em gata temos aí também a participação de quem gosta aí da da série game of thrones temos aí a assistente da daenerys né aquela moreninha muito bonita tá aqui no filme também ela é uma hacker uma hacker muito boa é boa no sentido de ser hacker né não estou me referindo ao sentido dela ser boa naquele outro sentido que aí todo mundo já sabe que ela é gata pra caramba e temos aí o que pessoas que jogam né tem aquela aquela famosa coisa do jogar dos dois lados numa equipe em outra temos aí temos aí bandidos que viram mocinhos no final que é um pouquinho difícil de engolir né os filmes anteriores o camarada mata amigo do do fulano ou está ajudando é muito político aí desse sentido né tá aparecendo até que eles colocou coluíos lá de brasília e a ação e é total né para quem gosta eu pra mim não tinha nem ter rolado mais o o filme sete né todo mundo sabe aí que o pau o pau que faleceu tem homenagem a ele tudo aí e tal mas eu acho que já deu de velozes furiosos oito não deveria ter outro né para quem gosta de todo esse tipo de exagero para quem gosta do dos rachas dos carrões das mulheres bonitas tudo bem nesse sentido o filme bom mas voltando né do contexto lá atrás que muita gente fala aí que a não tem nada a ver com o contexto anterior é um filme novo tudo bem é um filme novo porém se você olhar e não há nada de novo no sentido dos outros não há de novo aí as alianças né que muita gente não esperava porém acho que não tem muito mais o que passar nessa história né só inventar vilões novos cenários novos já rodaram quase o mundo todo daqui a pouco vai ter uma franquia igual 007 daqui a 10 15 anos vai estar rolando aí velozes furiosos com outros personagens pode pode eles vão ganhar dinheiro do mesmo jeito mas não é a mesma coisa opinião aí para quem gosta de velozes furiosos oito a ação é o que não falta é um filme ruim nesse ponto de vista não mas daquela história eu acho que muita gente concorda com isso já deu velozes furiosos tá bom ok vamos aí então desculpa a gravação é feita aí realmente precariamente não é igual canais que tem aí vários recursos então vamos acabar aí com velozes e furiosos até aí pessoal ok